E aí amigo do Mundo Male, tudo bom? Hoje eu vou apresentar pra vocês um avião pra montagem, eu comprei um aviãozinho pra montagem muito legal, que nem o rifle e que nem o tanque de guerra, mesmo sistema. Porém, eu acho que a câmera não vai conseguir aguentar filmar tudo, então vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Vou usar uma pinça, muito provavelmente eu vou usar essa pinça, é muito linda, feita de ouro, banhada com latão, maravilhoso, e um alicatinho de unha quebrada, que eu acho perfeito para essa situação, tá? Ela vem desse jeito, se você quiser montada, você fala comigo lá, que eu vejo se dá pra mandar montado, e eu vou cobrar com certeza, porque eu sou um mercenário filho da puta, não, porque isso aqui leva um tempo do caramba, até desmontar tudo, isso aqui eu acho que eu vou perder uma hora do meu dia, ou ganhar uma hora do meu dia. Olha, vem os caras tão foda numa caixinha de CD, canalhas, pelo menos vem, ó, pera, esse vídeo direitinho, né? Aqui vem a folhinha de metal, né? Vamos ver como é que ele fica. Então, muito provavelmente eu vou parar o vídeo, eu vou usar o alicatinho pra cortar, a pinça pra dobrar alguma coisa, vamos ver como é que sai, tá bom? E aí, amigos do Mundo Malé, voltando, depois de três dias, eu esqueci de filmar o resto, eu terminei, levou uma hora e vinte minutos pra fazer este aviãozinho de metal, cara, ficou muito legal, muito legal mesmo, dá pra você pôr no seu stand, ele é bem pequenininho, ó, perfeitinho, dá pra você pintar, se você quiser, eu acho que é besteira, porque tem, tipo, uns camuflados aqui, enrajada, a não ser que você seja muito bom com aerógrafo, olha ali, ó, aqui, ele é um pouquinho solto, é treta, ó, agora ficou bom, ó, se eu virar ele ponta a cabeça, ele vira as asinhas. Muito louco, cara, muito bem feito, muito legal, é, muito bem feito pelos fabricantes, por mim ainda, esse é o primeiro que eu faço, ficou desse jeito, não sou um cara muito, é, detalhista, tal, eu tenho paciência pra montar, eu tenho um saco pra fazer, isso eu acho muito legal, muito gostoso, fazer essa parte de montagem. É, se você gostou desse aviãozinho, tem rifle, tem o tanque de guerra, tem disponíveis aí, tá, é, se você gostou, é só você ver aqui no mundo malê.mercadoshops.com.br que você vai encontrar outros desses de montagem, inclusive esse de montagem, tá. Aí você fala, ah, Felipe, você vai mandar essa porra montado? Porra nenhuma, se você quiser entrar e tá em contato comigo e quiser que eu mande montado, só vai falar comigo, mas eu vou cobrar aí, mano, porque se já pensou, se todo mundo quisesse montado, levar uma hora e vinte só pra montar, eu podia tá fazendo outras coisas e tal. Oi, aí ele ficou inclinado, agora eu vou pro outro lado, porque que tá inclinado essa porra? É, lógico, entortei ele. Agora ele não fica, ó. É, então, se quiser ir pro montado, eu mando montado, não tem problema nenhum, só acho que eu vou cobrar uns dez reais, quinze reais, só pro simbólico mesmo, só pra poder. Eu usei só esse delicadinho, acabei não usando aquela porra, aquela pinça. É, então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.